Oi pessoal, olha, ontem aqui no Revista do Campo você viu no quadro musical a participação mais do que especial de Evaldo Carvalho e Jaqueline, eles que são lá de Monticião, lá no sul de Minas, meus queridos conterrâneos, né? E a gente fez o seguinte, adoramos aqui, todos nós aqui da produção, eu também, adorou aqui a voz deles, muito afinadíssimos, levam o trabalho de música e pira a sério. E a gente fez o seguinte, pediu pra cantar mais uma canção, é um clássico, né? Então, vamos fazer? Vamos. Pode ser o quê? Flor do cafezal. Olha só, lembrando aí, cascatinha, vamos embora. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor do cafezal. Era flor da linda, lindo, velho de branca renda, se estendeu sobre a fazenda, como um manto no picial. E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada, pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal Passa-se a noite e vem o sol ardente e bruto Morre a flor e nasce o fruto, no lugar de cada flor Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto Morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal Ai menina, meu amor, quanta flor do cafezal Ai 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 Legenda Adriana Zanotto